Música Lenário aprova em primeira votação projeto do Fundo Estadual do Trabalho. Extração de amianto em Goiás é debatida na CCJ. Proposta institui o dia do combate ao bullying e cyberbullying em Goiás. Esses são os destaques desta edição do Repórter Assembleia. Música Em projeto apresentado pelo deputado Rubens Marques do PROS, o parlamentar dispõe sobre a autorização de extração e beneficiamento de amianto em Goiás. Esse foi um dos assuntos em debate durante a reunião de hoje da CCJ. Confira. Quórum altíssimo na reunião da CCJ. Dos 11 titulares e mais 11 suplentes da comissão, 19 deputados registraram presença. A reunião foi acompanhada por vários revendedores de veículos. Eles pediam mudança em portaria do Detran. A matéria foi aprovada e segue para o plenário. Mas o tema que polemizou a reunião da CCJ foi a extração do amianto Crisotila em Goiás. O assunto é de interesse principalmente do município de Minassu, no norte do estado, onde fica a maior mina de amianto do mundo. Vários deputados debateram a matéria do deputado Rubens Marques. O relator, o deputado Hélio de Souza, comentou os interesses comerciais por trás da polêmica sobre a extração de amianto. É uma questão judicializada que, numa leitura que eu consegui fazer no presente momento, é uma luta comercial, é de luta de interesse de outras empresas que têm outros produtos de outras origens que querem tirar o mercado do amianto Crisotila. Por isso, a nossa defesa e por isso o nosso relatório favorável à cidade de Minas Gerais. O plenário aprovou hoje, em primeira votação, o projeto de lei da Governadoria do Estado que institui o Fundo Estadual do Trabalho. Outros destaques da sessão ordinária na reportagem de Jonathan Moreira. Durante a sessão ordinária desta quarta-feira, os deputados discutiram e deliberaram sobre vários projetos. O deputado Alisson Lima apresentou uma proposta que regulamenta o tempo de atendimento bancário em instituições privadas e estatais. Ninguém pode perder mais que 20, 30 minutos hoje dentro de uma agência bancária. E o comportamento das empresas, dos sistemas bancários, das agências, dessas agências também de financiamento que temos hoje, infelizmente, tende a piorar cada vez mais. No pequeno expediente, Antônio Gomide usou a tribuna para criticar os cortes de recursos para a educação. Nós precisamos, assim como aconteceu nas manifestações desta última quarta-feira em todo o país, manifestações favoráveis à educação, nós estamos também manifestando a importância de não fechar e fazer com que fechemos escola, fechemos cursos, fechemos campos, mas que a gente possa estimular o governador Ronaldo Caiado a investir, a aprimorar a UEG, a investir, criar um orçamento maior, fortalecer esse debate em valorização da educação de maneira geral, seja com concurso público, no ensino médio, na Universidade Estadual de Goiás, e também estamos fazendo aqui o nosso dever de casa, fazendo a frente parlamentar em defesa das universidades públicas. Em seguida, o deputado Amauri Ribeiro, que pertence à base governista, também usou a tribuna e discordou das críticas de Gomide. As universidades, os campos, as UEGs, têm total autonomia. O governo cumpre em dia o repasse de 2% da arrecadação para essas universidades. Cabe aos seus reitores terem competência para administrar. Quase no final da sessão, o projeto que trata das indicações dos membros da diretoria da Goiás Preve, foi aprovado em primeira votação. Foi acordado da forma que foi, a indicação será do executivo, e aí com a análise dos demais órgãos, e também essa batina na Assembleia. Mas os servidores perderam esse avanço. O presidente Lissauer Vieira convocou a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A reforma administrativa, enviada pelo governo do Estado, foi colocada em apreciação. Porém, não foi aprovada, pelo fato que o deputado Bruno Peixoto fez o pedido de vistas. Olha, nós colocamos ela em discussão. Alguns deputados apresentaram voto em separado. Quando nós colocamos de novo em discussão, o líder do governo, e ele tem essa prerrogativa final, solicitou vista e vai apresentar o seu voto em separado na próxima terça-feira. Então, antes de terça-feira, a reforma já era prevista, ela vai para a votação em plenário semana que vem. A privatização dos serviços de água e esgoto foi tema de reunião aqui na casa, com a participação de representantes de servidores da Saneago. Confira. O deputado federal José Nelto participou de uma reunião promovida pelo deputado Rubens Marques para discutirem sobre a medida provisória 868, que prevê privatizar as instituições de saneamento básico de todo o Brasil. O deputado José Nelto é contra a privatização. De acordo com ele, isso pode prejudicar o serviço que é oferecido à população. Ele ainda dá o exemplo da Enel, que presta o serviço de energia elétrica no estado de Goiás. O exemplo está claro. O que aconteceu em Goiás, com a privatização da SELG, melhorou o serviço, barateou a energia. Aconteceu o contrário. O serviço piorou, o preço de energia praticamente dobrou e o povo sendo espoliado. Então, nós que temos responsabilidade com os consumidores e com o Brasil, nós queremos melhorar a qualidade do serviço, para que as empresas de saneamento possam melhorar a qualidade do serviço e jamais privatizar. O deputado Rubens Marques, que já foi servidor da Saneago, também é contra a privatização. De acordo com ele, essa medida provisória pode prejudicar o tratamento de água e esgoto nas pequenas cidades. Preocupado com a SMP em Brasília, que vai ser votada, a MP da Seca, nós sabemos que onde foi privatizado, hoje estão voltando para o estado de novo. E nós defendemos que o saneamento continua na mão do estado. O deputado Zé Nel já se comprometeu em defender o saneamento e também vários outros deputados do estado de Goiás. Com o objetivo de coibir casos de bullying em Goiás, um projeto de autoria do deputado Humberto Aydar propõe o dia de combate ao bullying e cyberbullying no estado. Quem traz mais informações sobre este projeto é o repórter Jonathan Moreira. O deputado Humberto Aydar, do MDB, viu ser aprovado recentemente pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação um projeto de sua autoria. A proposta estabelece 7 de abril como o dia de combate ao bullying e cyberbullying. Nós já presenciamos tragédias no Brasil e no mundo por conta do bullying. Tanto o bullying na escola quanto o bullying nas redes sociais. E aí ao apresentar essa matéria para trazer esse debate, na verdade esse projeto, a sua intenção é incluir a Assembleia nesse debate. Coisa que parece simples, eu costumo dizer o seguinte, na minha época todos nós sofriamos bullying e ninguém identificava como bullying. O bullying não acontece apenas nas escolas, mas é no ambiente de trabalho, na família às vezes. E penso que um tema como esse, a Assembleia, que é a casa, que representa a sociedade, não pode ficar de fora. O presidente da CCJ comentou ainda que a tecnologia é um fator preocupante e decisivo para aumento do cyberbullying. Nós pais não temos o controle dos filhos nas redes sociais, né? O pai que trabalha o dia todo, o filho por mais bem educado que seja, ele tem acesso hoje às redes sociais, menino aí de 8, 9, 10, 11 anos, lida nas redes sociais como adultos. Então, certamente as redes sociais que veio colaborarem muito para o progresso em todas as áreas da sociedade, da humanidade, também tem o lado maléfico e o bullying é um deles. O projeto de Aydar segue agora para a votação em plenário. Uma outra proposta que também trata da mesma temática é da deputada Leda Borges. A parlamentar quer criar uma cartilha para combater o bullying. Ela apresentou a matéria recentemente, que já foi aprovada de forma preliminar pelo plenário, e segue agora para a CCJ. O bullying, nós o sofremos há muitos anos, há décadas, né? Também já fomos criança, mas tem hoje se transformado em um problema gravíssimo que tem levado os jovens à depressão juvenil, à automutilação, até ao suicídio. Então, quanto mais ferramentas nós, políticos, comandato, representantes do povo e poder executivo, apresentarmos para a prevenção, melhor será. O deputado Will de Cambão, presidente da Comissão de Habitação, Reforma Agrária e Urbana, promoveu hoje, no auditório Solon Amaral, a primeira reunião da comissão. Estabelecer a estratégia de trabalho. Com uma pauta definida, a Comissão de Habitação, Reforma Agrária e Urbana, realizou sua primeira reunião ordinária. Logo no início dos trabalhos, deputados membros da comissão, pontuaram problemas relacionados à habitação e à reforma agrária em Goiás. O primeiro projeto importante de lei, que eu até apresentei nessa casa, é a questão da isenção de taxas, para que você possa ter facilidade na construção da legalização da maioria desses imóveis que estão em disputa judicial, que muitas vezes a entidade não tem condição. O Vinícius Sequeira levantou uma questão grave, realmente, do Estado. Existem convênios entre a Caixa Econômica Federal, o Governo do Estado, que há um cheque que a Geab fornece aos consultores, há um repasse do Governo Federal e esse repasse do Governo do Estado fica, assim, o custo do imóvel é mais barato. Você consegue abater na prestação dos imóveis. E tem muitos empreendimentos no Estado de Goiás parados porque a Geab não tem cumprido o cronograma de repasse a essas entidades. Vamos tentar trazer o presidente Geab e poder discutir formas ou como esses repassos poderão ter um cronograma físico, financeiro, para que isso possa ser repassado e que as entidades voltem a construir esses apartamentos ou as casas que possam entregar à população. Sobre a principal bandeira da comissão, o presidente garantiu que os trabalhos serão pautados, principalmente a favor do fortalecimento dos municípios goianos. A gente entende que os municípios hoje passam um pontificado muito pior do que os estados e o Governo Federal porque as demandas estão no município. E os municípios hoje estão muito refém. O Governo Federal se arrecada muito. Esse recurso não chega realmente aonde precisa, que é onde está a população no município. É tentar fazer projetos e políticas públicas que possam chegar a recursos ao município, que os municípios possam resolver os graves pabellos que nós enfrentamos, não só no Estado de Goiás, mas com o Brasil como um todo. O Palácio Alfredo Nasser recebeu hoje estudantes da Escola Estadual da Polícia Militar do bairro Colina Azul na sétima edição do projeto Escola no Legislativo. Confira. O presidente da ALEGO, deputado Lissauer Vieira, recebeu na casa os alunos do terceiro ano do ensino médio da Escola Estadual da Polícia Militar, Unidade Colina Azul, para participarem da Escola no Legislativo, com os temas democracia e o poder legislativo. O presidente destacou que os colégios militares são um exemplo não só para a educação do Estado, mas também para a de todo o país. Eu sou um grande entusiasta do sistema do modelo de ensino do Colégio Militar e nós ficamos felizes em poder trazê-los até aqui para apresentar a história do Poder Legislativo, para apresentar todas as comissões, como tramita os processos no plenário, como são feitas todas as ações aqui no Poder Legislativo do Estado de Goiás. Então a gente fica muito feliz em poder estar recebendo hoje nesse programa tão importante feito pela nossa Escola do Legislativo, todos os alunos do Colégio Militar. Os alunos Daiane Escobar e Matheus Henrique entregaram um presente para o presidente da casa e para o coronel Ricardo Rocha, como forma de agradecimento por receber a escola no Poder Legislativo. Eles falaram da experiência de visitar a casa pela primeira vez. É a primeira vez que estou vindo aqui e para mim é um prazer enorme estar vindo acompanhado do meu comandante diretor e da unidade solar onde estudo. Esse conhecimento é saber qual é a função de cada um, saber o que cada um deve exercer na sociedade. É um cidadão com conhecimento, como diz Franz B. Conhecimento gera poder. Logo após a palestra, os alunos visitaram o plenário aqui da casa para acompanhar a sessão ordinária e ver como funciona o dia a dia do trabalho dos deputados. O diretor da escola, capitão Clécio Telles, falou do sistema de ensino dos colégios militares e agradeceu o convite do Poder Legislativo em poder proporcionar para os alunos a experiência de conhecer mais de perto como funciona a política do Estado. Os alunos, além das aulas pedagógicas, as aulas convencionais que tem, nós trabalhamos do lado da cidadania, onde os alunos aprendem respeito às autoridades, aos símbolos e você os leva para um mundo totalmente real, não ficar apenas naquele mundo hipotético. E para esta sexta-feira, a sessão do Legislativo Goiano será especial, numa iniciativa da deputada delegada Adriana Corce. A parlamentar vai promover uma sessão especial pelo Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, a partir das 9 horas da manhã, no plenário Getulino Arteaga. E esta edição do Repórter Assembleia termina aqui. Continue com a nossa programação da TV Alego e nos acompanhe nas redes sociais. Uma boa noite para você. Transcrição e Legendas Pedro Negri